Olá, sejam muito bem-vindas aqui a mais um episódio do podcast Oh Mãe. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que além de ser uma mãe muito especial, é também minha amiga. É a Filipe, ela é mãe do Afonso e do Lourenço de 6 anos, que lhe pegaram um susto e decidiram nascer antes do tempo. É também mãe do Santiago de um ano e meio, que quis imitar os irmãos e nasceu três meses antes do previsto. Portanto, é mãe de gêmeos e prematuros, há de ter muito para nos contar. Ela adora cantar, começou a sua carreira na Operação Triunfo em 2003, em 2011 concorreu ao Festival da Canção e hoje em dia é jurada do All Together Now. A Filipe é também Chef Vegana. Vejam lá, tem um livro chamado Deliciosamente Vegano, que tem receitas deliciosas. E hoje está aqui connosco para lhes falar um bocadinho de maternidade. Bem-vinda, Filipe. Obrigada pelo convite, antes de mais. Bem-vinda e obrigada. Tu és das mães que eu mais admiro. És das mães mais bem-dispostas que eu conheço. Por isso eu disse, a Filipe tem que vir aqui contar um bocadinho, porque tu vives uma grande aventura já há seis anos. O contar um bocadinho é assim, é quase um bocadinho daquilo que nós tanto temos para contar. Mas conta-me, tu sempre quiseste ser mãe? Eu sempre quis ser mãe. Sabes que trabalhando nas artes é sempre um bocadinho mais complicado e vamos adiando a nossa vida. Começamos a colocar o nosso trabalho efetivamente em primeiro lugar, depois a questão das turnés, temos que sair e vai adiando. E também tem a ver a parte das relações, não é? Não vai correndo tão bem e vamos adiando a nossa vida. Mas eu sempre disse que queria ter três filhos. Desde pequenina. Claro que não sabia o que era ter três filhos, porque se não, se calhar não pensaria assim. Não, não quero estar a assustar ninguém. Mas sim, sempre quis ser mãe. Sempre aconteceu de eu estar a cantar, por exemplo, em festas mais privadas, mais pequeninas. Quando dava conta, tinha os pequeninos todos à minha frente. E eu também tenho um lado infantil, que também me puxa para as crianças. E eu sei que ser mãe é tudo menos ser infantil, mas fascina-me. Teve uma ligação com crianças já. Sim, fascina-me o mundo das crianças, a honestidade, a frontalidade. E por isso sempre quis ser mãe. E sou muito feliz a ser mãe, atenção. Apesar de saber o peso e o desgaste que é, mas amo ser mãe e amo os meus filhos. E conta-me, quando engravidaste, como é que lidaste com o teu corpo, com as mudanças do corpo, com a gravidez, gostaste de estar grávida, não? Não gostei nada de estar grávida. Não, não. Primeiro descobriste que eram gêmeos, não é? Sim. É logo assim. Primeiro descobri que eram gêmeos, mas lá está, eu sou um bocadinho ingênua. Sim, ficaste contente. Fiquei super feliz. Estava viajada hoje. Super feliz. E a dizer, uau, dois. Sei perfeitamente que na altura teve uma reação de, ah, do pai, ai, gêmeos. Sim. E eu fiquei, não, que bom, estou feliz por ser gêmeos. E gêmeos começa logo a parte difícil quando nós pensamos em ir à internet e escrever gêmeos na internet. Portanto, é todo um peso gigante em que nós só vemos coisas muito feias, coisas menos boas que acontecem e eu tentei logo desligar-me. Isso na gravidez, não é? Diz que nasceram antes. Isso, na gravidez. Exatamente. Fiquei um bocadinho assustada com tudo isso. E então, desliguei-me um pouco. Eu devo confessar, eu quando fico grávida, eu fico com muito mal feitiço. Então, nem eu me suporto a mim mesma. E, portanto, essa reação ao meu corpo, eu não sei se foi ao meu corpo... Eu não gostei de estar grávida, porque também de ser mãe, estar grávida, duas crianças, as crianças consomem-nos tudo. E então, eu sei que no final da minha gravidez, eu já me arrastava. Eu fiz diabetes estacional, eu estava anémica, porque eu engordei oito quilos na gravidez dos dois rapazes. Portanto, eu já não tinha. A minha bateria já estava low, low, low. E continuavas a trabalhar? Eu trabalhei até aos seis meses em cozinha, na altura, porque já estava... Eu aos 30 anos resolvi tirar um curso de hotelaria e gestão e produção de cozinha e estava a exercer. Tal como o chefe de cozinha era num restaurante de substância, ainda não tinha conhecido a comida vegana. Mas tinhas medo que eles nascessem antes? Eles nasceram quanto tempo antes? Um mês antes. Um mês, tal. Nasceram com 35 semanas. Mas tiveram que ficar internados? São um dos bebês, ou seja, nos gêmeos, os gêmeos são falsos, o Afonso e o Lourenço. O Afonso, o primeiro gêmeo, que lá estava com o percentil 50 e o pequenino com o percentil 25, o segundo gêmeo. Portanto, há sempre um que desenvolve um bocadinho mais do que o outro, especialmente nos gêmeos falsos. Sim. E então, eu não pensava muito neles nascerem antes. Não tinha esse medo, não tinha esse receio. O Afonso foi o bebê que rompeu a bolsa. Era um bebê que, com 35 semanas, nasceu com 10,350 kg. Já era um bom bebê. Se tivesse feito as 40 semanas, seria um bebê de termo, obviamente, e seria um bebê quase como se não fosse gêmeo. E então, o Afonso é como rompeu a bolsa. Eu estive no hospital de São Francisco Xavier, que eu amo e tenho tudo a agradecer àquele hospital. E tentaram sempre aguentar a gravidez, porque um ainda estava na bolsa, o outro bebê não. Então, eu tive que estar sempre deitada, para não evitar perder o líquido, porque ele rompeu a bolsa, por falta de espaço, literalmente. Eu tenho consciência que, no último mês, do sétimo para o oitavo, que a minha barriga crescia, já me doía, a barriga que não tinha mais pele para esticar. Era assim, eu tinha uma barriga que parecia quase um rabo, um infante, assim, uma coisa gigante atrás. Detrás até disfarçava e depois, quando olhavam para mim, eu quase caía para o lado. Eu tenho um metro e cinquenta e seis e, não é? E então, tinha essa consciência e sei que ele não tinha espaço para estar mais na barriga. E então, ele rompeu a bolsa, tentámos aguentar até o máximo de tempo possível. Ficaste internada? Eu fiquei internada, entrei na quinta-feira e depois eu tive os gêmeos no domingo. Mas entrei em trabalho de parto, sexta-feira à noite, mais ou menos. Foi muito doloroso a meu parte também. O Afonso, ao ficar com falta de líquido amniótico, acabou por apanhar uma infecção e por isso é que teve de subir à neonatologia para fazer um antibiótico, porque apanhou uma sepsis precoce. Mas foi uma coisa de... O antibiótico eram sete dias, ele teve cerca de três a quatro dias internado. Eu vim para casa e o meu filho Afonso ainda lá ficou. Eu vim para casa com um bebê. Ou seja, toda aquela festa que nós temos é um misto de emoções terrível. Primeiro ponto é... Isto tem tanto para contar que eu até me perco nos pontos, mas é... Dou à luz os dois bebês, um nasce às três, outro às três e cinco. Está tudo certo, tudo bem, estou, vou, recupero, estou ali um bocadinho. Quando chega à meia-noite, vem então a enfermeira dizer que fizeram as análises e que um bebê tinha de subir para a neonatologia e que eu não podia ir naquele momento porque, entretanto, eu não me podia sequer levantar. Tinha sido um processo muito duro e eu não conseguia, não me conseguia levantar. E então ficava só como o filho Lourenço, o mais pequenino, que estava lá guardadinho, arranjadinho. E então depois à meia-noite dizem-me, filha, mamãe, então temos que levar para a neonatologia. Ficamos logo um pouquinho em choque. Aquela noite para mim foi uma noite sem fim, de suores, de ansiedade, de tudo e mais alguma coisa. De pensar, será que vai ficar bem? Mas o que é isso? Tu só percebeste que eras mãe de gêmeos quando elas estavam cá fora? Porque antes tinhas toda uma expectativa, mas depois de repente é a realidade. Agora tenho dois bebês, aconteceu esse episódio, mas depois correu tudo bem, eles foram para casa e de repente tens dois bebês. E agora? Eu vou dizer a maior previso do mundo, que é o facto de eu ter estudado cozinha e de me tornar uma pessoa super mega organizada, foi uma grande ajuda para isso. Mas é assustador. Mãe de gêmeos tem que simplificar. Mãe de gêmeos tem que fazer como se fosse mãe em segunda viagem. Há coisas que temos de simplificar. Só fiquei com pena numa coisa por ter sido mãe de gêmeos. Sabes? De dar o meu amor naquele momento só a um bebê, que não conseguimos. Nós não dividimos, nós aumentamos, o nosso coração em vez de um passa a dois. Mas eu sei que aquele bebê não teve a atenção... Não tinhas tanto tempo nem atenção só para um, não é? Sim. Tinhas que dividir sempre, é isso? Sempre dividido. Os momentos são sempre divididos. Por isso é que se diz muitas vezes e que é importante de vez em quando sairmos só com o bebê. A minha atenção agora é só para este bebê e o outro bebê vai ter toda a atenção do pai. É sempre a atenção dividida. Aquilo de estar deitada, se fala, aproveitar. É só a minha atitude para com... Se calhar fiquei a pensar e às vezes isso pesa-me. Sou-te sincera. Será que dei o sem de amor ou será que fiquei aquém? Sabes? Não sei se consigo explicar porque... São os dois porque às vezes um está a chorar, precisa de mim, mas eu não consigo porque estou sozinha. e tive de pôr na espreguiçadeira porque tenho de dar comida ao outro bebê. Portanto... E aí depois há aquele peso nosso... Que tu sabes que às vezes... E que nós nos auto-sabotamos também. Porque nós não temos que ser perfeitas. Ninguém nasce perfeito. Ninguém é perfeito. Não, mas a culpa materna é uma coisa que qualquer mãe vai sentir. Porque tu todos os dias vais fazer alguma coisa mal, vais errar, vais estar frustrada... Simples. É verdade. Portanto, claro que com dois de primeira viagem, não é? Tu tu ficas ali completamente... Baralhada. Como é que eu faço? Eu não tenho dois... É muito difícil dar cola aos dois. É difícil. É uma coisa... Mas bem que consegues. É extraordinário porque era um de um lado, outro do outro. Um dormia mais aqui, o outro só dormia mais aqui em cima, depois descia. Mas, mas, pronto, aquela coisa do vamos para a cama. A cama é cama cheia, não cabemos todos na cama. Alguém vai esmigalhar alguém. Aquelas coisas que às vezes é muito do bebê, isso não existiu. Mas, no entanto, depois tem a outra parte ótima de agora serem crescidos e de... Brincar, entende? Sim. É, tem ali uma união que os irmãos não têm. Sim. E o mais extraordinário é que a fraqueza de um é o ponto forte do outro. Então, isso é fascinante de observar que um doém é mais fraco e o outro é mais forte. Estão super equilibrados e que a união, efetivamente, faz a perfeição do ser. Pois é, porque eles são muito diferentes, não é? Sim, eles são muito diferentes. Um é mais alto, magro, magro. O Lourenço é mais pequenino, mais redondinho. Um mais lourinho, o outro mais moreno. Um pele mais branca, o outro pele morena. E então, são mesmo os contrastes. Defeitio também. Defeitio também. Um louco, completamente... Vê-se ali um ar de eu vou, é para ir, vai, mesmo sem saber. E o outro, o Lourenço, já é mais ponderado. Se não souber que vai lá e faz 100, fica a ver, observa até conseguir assimilar e então depois é que vai. Com muitas certezas. O meu filho Afonso, não. O meu filho Afonso é... Vai, depois também... São os dois muito engraçados. Um é mais rápido nas respostas e depois o outro é um bocadinho mais lento, mas depois um desenha super bem, o outro não tem assim tanto jeito. É muito engraçado. São muito, muito diferentes, mas completam-se. E consegues defini-los numa palavra, cada um deles? Amor, amor e amor. Por isso aí é igual. Não consigo definir... Alguma palavra para um, outra palavra para o outro. De personalidade. Então, defino o meu filho... Ai, eu definiria o Afonso... Bravo. Acho que o meu filho Afonso é bravo no sentido de... É aquela pessoa que acorda de manhã às vezes mal-humorada e faz... Faz assim... Um barulho e eu digo... Estamos a grunhir. Portanto, é isso. E depois quando... É tudo muito. É... Se se chateia... É muito explosivo. É muito... É muito... Irrita-se. E se for preciso manda para o chão e faz e acontece e é bravo no sentido de... Já passou muitas dificuldades. Muitas mesmo. E... Arrisca. Não tem medo. Vai. Mesmo que vá inseguro. Ele vai. O meu filho Lourenço. Prespicácia. É uma criança super, super prespicaz. Toma atenção a tudo o que estamos a dizer. Observa tudo. Olha nos olhos. E... Quer sempre... Fazer o melhor. Não há ali o fazer mais ou menos. É fazer o melhor. É muito prespicaz. Arrumadinho. É o contrário de... Do Afonso. Completamente. Mas muito prespicaz. Então... Tu... Tu passas... Por este processo. Teres gêmeos. O teu ex-marido ajudava-te com eles? Espetacular. Era? Gêmeos. Era um bebê para a mãe. Isso é ótimo. Um bebê para o pai. E sem dúvida... Que o pai... Extraordinário. Sempre... On. Também. Porque lá está... A mãe acorda... Mas a mãe está com dois bebés. Tem que mudar a fralda. Era despertador. Porque eles nasceram prematuros. Tinham imperditivelmente de acordar de três em três horas. Acordava a mãe e acordava o pai. Sempre on. E... E o pai também é uma pessoa cheia de energia. Também que lida bem com a falta de sono. Portanto, isso ajudou muito nesse processo. Sem dúvida. Agora, a nossa imaturidade, obviamente, era muita... Face... Face à dificuldade. Mas... Às vezes até brincavamos e dizíamos que éramos uma boa equipa. Porque ali, de repente... Temos que ser equipa. Não é? Porque... Não é fácil. Não sabemos nada. E temos dois bebés. E tinha muita ajuda. Sem dúvida. E sentes que vocês sofreram como casal? Com o nascimento deles? Ai, claro. Não é? Porque há pessoas que acham que tipo... Ah, vou ter um filho e agora... Sim, não. E há pessoas que pensam que as crianças salvam casamentos. Sei que isto seria outro assunto imenso. Mas não salvam nada. Porque vamos estar impedidos de dormir aquilo que estamos habituados. Já não... Vamos perder um bocadinho a nossa vida. Sim. A individualidade. A vida do casal. Traz uma data de desafios que ninguém estava preparado. O cansaço. Sim. Nos encostarmos e... Não. E mesmo novas coisas. Eles estão doentes. Novas questões e sensações e emoções. Traz uma data de coisas que ninguém está preparado. Não é? Mas sentes... Vocês depois separam-se quando eles têm dois anos. Sim. Sim. Quando eles têm dois anos nós separamos. E eu isso acho-te uma corajosa. Porque ficaste com gêmeos. Verdade. Sozinha. Sozinha. Que é com gêmeos. Sozinha. E assumi a loucura. E... E foi duro. Foi muito duro. Mas... Eu acho que... Tornarmos também a nossa vida numa batalha campal. E... Independentemente. Aqui não vamos procurar culpados. Porque é a situação. E lá está. A imaturidade. Sem dúvida. Que é... Nós já não há tantas já não sabemos lidar com as nossas emoções. Já não sabemos lidar com o nosso cansaço. Já não... Já não sabemos lidar com nada. Já... Já... Já não conseguimos ouvir a pessoa. Porque nós já não... Não somos nós. Nós já mudámos. Nós já estamos... Não sei. Já... Nós mudámos. E... E as diferenças... Ao longo... Quando temos crianças... Começam então, sim, a sobressair. Quando é na hora de tomar decisões. Sentias que havia muito esse choque? De... De... Sim. A educação. A nível de como os tratavam ou não. Não a educação. Havia uma questão. Que é... As mães... São um bocadinho chatas. Porque nós achamos... Temos como o nosso. Os bebês. Às vezes mais do que achamos que é mais nosso do que é do pai. Sim. Mesmo. E... Quando os pais... São proactivos nesta matéria. Quando os pais também querem decidir. Quando os pais querem... Dar as ideias. Querem... Opinar sobre o colégio. Querem opinar sobre isto. Querem opinar sobre aquilo. Sobre o outro. Hum... Será que estamos preparadas para isso? Não estamos. Eu também acho que não estava. E eu não estava preparada para isso. E não é por mal. Porque... Lá está. São as personalidades. Claro que num casal tem que haver sempre um mais para si. Tu achas sempre que a tua opinião é melhor. Por isso é que é a tua, não é? Ah, claro. Claro, claro. Então, mas tu decides... És tu que decides parar? Um bocadinho sim. Sim. E... Não é decidir. Sim, mas... Eu digo... Sabes o que eu digo? Eu tirei a toalha ao chão. Eu fiquei... cansada de... Porquê sempre discutir? Porquê sempre isto? Porquê sempre aquilo? E... E pronto. E de repente ficas sozinha com eles? E vocês decidem ter a guarda partilhada? É isso logo de início ou não? Sim. Assim que eu assumo essa parte, o pai diz-me... Mas não penses que vais ficar com as crianças? Porque eu também quero ficar com elas. E pronto. E é aí que... Tu ficas a pensar. Bolas. Isto tem tudo para correr muito mal. Porque depois tem toda a parte da raiva, do... Não digo do ódio. Porque o ódio tem... É estar a valorizar coisas que são para desvalorizar. Porque... É porque estamos de cabeça quente. E eu tinha tudo para dizer o pior, o melhor. Mas é assim. O passado é assim. Ninguém é perfeito. Toda a gente comete erros. Toda a gente cai. E se eu cometi? Cada um comete erros diferentes. Mas de repente tu tens uma situação que é... Vais ter que dividir os teus filhos. Semana sim, semana não. E quando é a semana sim tua, estás sozinha com dois. Ou seja, nenhuma... Uma semana é muito incrível. Assim, de repente, não é? Tu passas de um casamento para... Isto. Para estar sozinha. De uma casa muito cheia. Sim. Para estar sozinha com dois. E depois para estar uma semana sem eles. Eu acredito que isto seja tipo... Um bocadinho destruidor ao início. E que sintas imensa culpa. E que seja difícil. Completamente. Eu acho que muitas mulheres não tomam esta decisão. Isso. Eu acho. Eu lembro-me. Eu tenho uma imagem. Eu faço muitas imagens. Eu escrevo imagens na minha cabeça. E uma delas. Eu deitada no sofá. E estar a olhar para os dois bebés. Que estavam doentes na altura. Eu sozinha. E olhar e dizer. Agora já percebi. Assim. Fazer esta... Esta... Este jogo. Esta brincadeira de agora. Eu percebo. Porque é que há pessoas. E há mulheres. Que vivem infelizes a vida toda. Que não gostam dos maridos. Não digam que gostam. Não gostam. Estão. Porque é mais fácil. É mais cómodo. É menos difícil. Aturá-los. Do que... Ter de ir à luta. Do que arregaçar as mangas. E agora tenho que sustentar os meus filhos. Tenho que pagar a casa. Tenho que pagar isto. 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 Ainda tenho que conseguir trabalhar. Porque senão não consigo fazer nada disto. Tenho os meus pais longe. Que apesar de estarem longe. Me conseguem sempre ajudar. Obviamente. Mas de... Tenho gêmeos. Um bebê está doente. O outro não está. Está a dormir. Como é que eu faço? Estou sozinha em casa. Como é que eu vou fazer? Claro que há sempre as super amigas. Super tias. Que estão perto. E que também ajudam. E claro que a minha família se ligar. Mas se a minha família ligar. Vai demorar quarenta minutos. Quarenta minutos. Isto pode piorar. Isto pode acontecer alguma coisa. É duro. É difícil. Se calhar mais vale viver uma vida de fantasia. De brincadeira. Se calhar já tinha mudado o meu carro. Se calhar já tinha feito. Mas eu não sou assim. Tu quando te casas. E quando tens filhos. Não é pensar. Ah. Se der errado eu separo-me. Eu acho que eu nunca pensei nisso. Sabes? Nunca me passou isso pela cabeça. Aliás eu tenho um segundo filho. Também separo-me quando ele tem um ano. Portanto eu não estava nos planos de separar-me. Não é? E eu não pensava. Sabes? Tu não casas a pensar nisso. Não. Mas sério. Eu não pensava. Eu não punha essa hipótese. Sabes? Nem pensava nela. Era tipo... Certo. E portanto quando acontece o momento de te separares e eu acho que as mães têm que ser felizes. Porque se tu não estiveres feliz não vais criar filhos felizes. Não vais. Portanto tu tens que ser feliz. E tu és o exemplo disso que depois se reorganiza de novo. Ainda o outro dia estava aqui a falar com a Vera. E eu disse-lhe que eu tenho um bloqueio em mim. Eu sei. Que é... Eu acho muito difícil com dois filhos. Reorganizar e construir outra família. Até porque tenho medo hoje em dia. Claro. Hoje já penso nisso. Que a família não dê certo. O que eu não pensava lá no início. Não pensava. Eu também não pensava. A sério. Hoje em dia já tenho. Porque já passei por isso. Portanto como já me aconteceu. Já penso. Imagina agora ficar sozinha com o três. Pois, pois, pois. Sabes? Assusta-me um bocadinho. Então penso. Não, peraí. Já tenho dois. Vamos lá criá-los um bocadinho. Vamos deixar-los ser um bocadinho. Não, vamos deixar-los crescer um bocadinho. Que depois fica tudo um bocadinho mais fácil. Não é? São menos bebês. Não é menos trabalho. Quanto tempo depois é que reencontras ou encontras o André? Que é o teu atual marido? Setembro. Eu separo-me em Abril. Março. Final de Março. Que eu já estava um... E depois, em Setembro, encontro o que chamo o Anjo. O André. O meu atual marido. E... Um companheirão. Uma pessoa muito especial. Que lá está. Que também foi um bocadinho escolhida. Seste mesmo. Pelos teus filhos? Pelos meus filhos. 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 Pelos meus filhos também. O que havia a ligação. Acho que criava ali uma barreira. Sem qualquer dúvida. Mas tu hoje és um pacote. Não é? Já vinhas com os teus filhos. Exatamente. Não dá para ser alguém que não goste dos teus filhos. Ou que não se dê bem. Exatamente. Ou que tu não vejas logo. Tu percebes a expressão corporal das pessoas relativamente a determinados assuntos. Não é preciso só as palavras. Sabes? O olhar. O toque. A forma como interage. A forma como quer vir sem medo. Não é? Para a tua vida. E correu bem. Correu bem. Passado um tempinho. Engravidas do Santiago. Sim. Eu engravidei do Santiago. Eu também as minhas gravidezes são todas muito cómicas. porque não é nada programado. Eu, na altura, por exemplo, dos gêmeos tinha deixado tomar a pílula. Pouco depois fiquei também grávida, felizmente. E com o Santiago foi igual. Deixei tomar a pílula que falámos. Porque eu tinha isso. Ah, mas então vá. Se deixaste tomar a pílula porque sabias que ia ser engravidar, não é? Certo, não. Mas isto para... Só para te dizer que... Havia aquela necessidade de... O André não tinha filhos. Era sozinho no mundo. Amava os meus filhos como se fossem dele. Tratava o trato igual. Mas não tinha uma parte dele. E queria ser, não é? Sim. Dizias que ele queria. Ele queria e eu acho que... Ele também queria ter um ser com uma parte dele. Sabes? E foi isso que fez com que depois engravidei. Até estava na dúvida. Mas depois comecei a ficar com muito mal feito. E não ficaste com um ET gêmeos outra vez? Fiquei. Porque havia uma chance. Fiquei cheio de medo. Imagina. Eu só dizia... Eu quero ir ao médico. Eu quero fazer a ecografia. Eu quero fazer a ecografia. Era tudo o que eu dizia. Obviamente sempre que falávamos e que não sejam dois. Eu dizia sempre... Não é que se fossem dois eu não os receberia de igual maneira. Isso é um mega desafio outra vez. Mas pronto. Mas veio um bebê e aí eu respirei fundo em que o André dizia... Uma menina. Ah, eu sei. Eu fiz uma menina. Uma menina. Uma menina. Uma menina. Que não foi nada bom. Pronto. Mas o Santiago prega-te a maior surpresa, não é? Porque quer dizer, tu estiveste grávida de gêmeos, nasce às 35 semanas e ele decide vir aliás 26, 27 semanas. 27 semanas entrei no hospital. Mas foi porquê? Sabes? Porquê que isso aconteceu? Ou foi... Ninguém explica? Não. Eu acho que houve aqui uma sobrecarga. É a minha opinião. Nós também sentimos as coisas e o médico dizia que eu tinha que descansar. Quando engravidei, eu estava grávida do Santiago, estava a trabalhar, também na restauração. E então eu comecei a sentir, lembro perfeitamente, no dia da mãe, nós servimos cerca de uns cento e tal almoços. E eu pensei para mim, isto não vai correr bem. Porque eu sentia muitas contrações. Já tinha sido grávida, já tinha termo de comparação, já conhecia o meu corpo, o meu organismo. E senti sempre uma pressão em baixo de contrações. A minha idade, engravidei com 38. A idade também é diferente. E então senti, isto não vai correr bem, até que me senti mal. E na segunda-feira, que era a minha folga, eu vou ao médico. E efetivamente a doutora disse, não, você tem que parar. E passou-me como alto risco. E o Santiago nasce pouco depois. Arrebentou, arrebentaram as águas. Na noite, o que eu disse? O André tinha ido para a Colômbia, tinha voado. Porque ele trabalha na área da música. Estava em concerto na Colômbia. E eu digo, bem, os rapazes, lembro perfeitamente. Os gêmeos iam para o pai. E o meu filho Lourenço, quando ia a correr assim à avenida, lembrou-se e voltou para trás e disse, vou dar mais um beijinho. Adeus mamã, um abraço. E eu senti aquilo, parecia que ele estava-se a despedir. Parecia que ele estava-se a despedir. Eu tenho muitas estas coisas. E então fui para casa numa reunião e depois da reunião disse, bem, vou ver se toma uma valeriana ou qualquer coisa para acalmar e descansar. Que é o fato de que, à uma e meia da manhã, as águas rebentaram. Eu tinha estado durante essa semana, tinha ido três vezes ao médico. Duas à urgência e outra ao meu médico. Porque eu sentia muitas contrações. Estou com muitas contrações. Mas o CTG, ele era uma manga, uma mão. Ele mexeu com que peso? Um quilo e vinte e um. E é que tens a tua prova de fogo, não é? Porque ele fica internado quantos meses? Fico internado três meses. Eu tive a minha super prova de vida que não sei como é que superai. Quer dizer, eu sei. Mas... Horrível. Em que tu tens que... Tu sentes, mas tu só te apeteces chorar, desaparecer, questionar. Mas tu sabes que o caminho não é esse. Tens de estar ali para ele. Tens de estar ali forte. Tens de acreditar. Tens de passar energia de que ele vai conseguir. De que ele vai superar. Estamos aqui. Estamos firmes. Atenção que o meu filho Santiago teve uma sepsis precoce. Duas sepsis tardias. Fez pulsão lombar. Fez... Chegou a tomar... Ai, eu esqueci-me sempre do nome. Quando se dá àquelas pessoas que já estão em fase terminal... Ai... Não me lembro agora. Para anestesiar completamente... Morfina? Morfina. Meu filho tomou morfina. Meu filho fez transfusões de sangue, transfusões de plaquetas... Disseram... Meio preparo-se. Pode acontecer tudo. Numa das infecções que ele... Que ele apanhou. Isto pode... Pode acontecer o pior. Mas tive a sorte. Tinha a equipa certa. Tinha o pai certo para... Para aquele momento. Não é que os outros não fossem. Não é que... O outro pai não pudesse superar. Mas... Tive um pai especial. Que me deu... Olha, a fé. Acima de tudo. Fé. Confiar. Deus. As pessoas agora têm... Têm medo. Têm vergonha de falar em Deus. Jesus. É isso. Acreditar. Acreditar até ao fim. Que é capaz. Há bênçãos. O universo. O que o universo criou. E o que é para ser continuado. Será continuado. Se for para eu ter esta prova de que vou perder o meu filho. Deixem-me acreditar que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu dizia. Ele é meu filho. Não vai acontecer. No hospital. Felizmente. Equipa maravilhosa. Que ainda hoje. Falamos. E enviamos fotografias. Do Santiago. O Santiago ficou conhecido na unidade. Porque o Santiago estava bem. De um momento para o outro ficava péssimo. Ele não tinha aquele meio termo. Porquê? Porque ele lutava, lutava, lutava com as suas fraquezas. Mas depois. Era quase como. Pfff. Não consigo mesmo. Mas sempre estava até a última. Com infecções. Com níveis altíssimos. Altíssimos. Chorei muito. Agarrei-me à parte da amamentação. Que... De tirar leite. Não era... Ele bebia. Quando ele podia beber. Porque sempre que ele estava medicado. Muitas vezes não podia beber. E não lhe podias pegar ao colo também. Ou podias. Quando era assim. Peguei ao colo. Podia pegar ao colo. No meio dos fios. Das coisas. Fazer o canguru. Colocá-lo aqui. E ficar connosco. Isso nós. Podemos. Prematuramente. Mas tínhamos sempre o que sei. A primeira coisa que eu fiz. Foi gel. Lembro perfeitamente. Há uma fotografia minha. Que estou a tirar o gel. Porque se eu tivesse gel. Tinha que estar com luvas. A tocar no meu filho. Nós até brincamos e dizemos. Parece que tivemos uma antevisão. Desta pandemia. Porque as máscaras. O desinfetar. O lavar as mãos. Desinfetar. Entramos. Só podemos... Para manipular o bebê. Temos que nos desinfetar todos. Só então. Tocar no bebê. E... Os fios. As sondas. As... 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 Os cateterismos. As... E tu dormias lá ou não? Não. Ou não se pode? Pode-se dormir lá. Mas nós precisávamos estar bem. Já bastava toda aquela... Aquela... Loucura. Aquele peso. Era pesado. Era muito pesado. E nós precisávamos de... Não tínhamos culpa. Ele... Só quem lá estava podia cuidar dele. Só quem lá estava sabia o que fazer. Não era eu. Eu... A minha ansiedade. E... E... Os meus medos. Até podiam prejudicar em determinadas alturas. É confiar em quem ele está. Porque se nós confiarmos... Nas pessoas que lá estão... Nos médicos. Nos enfermeiros. Eles vão dar o seu melhor. Não posso estar sempre... A pôr em questão. A pôr em causa. Porque eles vão ter um maior compromisso... Em lutar por aquela vida. Que têm sempre. Mas o compromisso ainda é maior. E nós então... Vínhamos para casa. Sempre que tinha gêmeos... Fazia questão. Era... Tínhamos a nossa rotina. Acordávamos. Cedíssimo. Deixar gêmeos na escola. E ir ter com o Santiago. Porque depois tem... Nós só pedíamos de três em três horas. Depois era importante que ele descansasse. Era importante. E é muito duro. Nós estamos sentados. E não conseguimos... Tirar o som da máquina... Dos nossos ouvidos. Não conseguimos parar de olhar para a máquina. Porque... O coraçãozinho dele. Muitas vezes. Ele fazia bradicardes. E a máquina começava a apitar. E tinham de ir lá. E... E sentias culpa, Filipe? Não teres parado. Não teres trabalhado muito. Não sei se tive tempo para pensar na culpa. Não pensei na culpa. Porque tinha que reagir. Eu tinha dois... Duas crianças. E também não podia fazer... Abdicar delas. Eu tenho aquele... Quando estou com os gêmeos. Tento que o mundo pare e que fique. Porque se eu pensar bem. Eu estou seis meses do ano com eles. E eu quero absorvê-los ao máximo. Então tente-me sempre organizar. Para quando estou com eles. Estou com eles. Tenha essa parte boa. Se for preciso, na semana anterior. Cozinhei mais. Trabalhei mais. Organizei mais as coisas. Para não ser aquela mãe chata do... Tu tenho de cozinhar. Agora tenho de fazer. Agora tenho... Então tente absorvê-los ao máximo. Tente estar com eles. Brincar com eles. Correr com eles. Nasci para ser mãe. Tenho essa consciência. Adoro. E adoro lidar com os meus filhos. Como se eu também fosse filha, às vezes. Ou seja, consegues ser criança com eles. E brincar. Consigo. Gosto de ser. Gosto de fazer isso. Hoje fomos a correr para a escola. As pessoas devem estar loucas. Eu não tenho muito... Eu acho que tu és uma mãe ótima nisso. Tu és mesmo... Consegues estar ali e brincar e fazer. E levar tudo mais no lúdico. Eu sou um bocado... Eu acho que passo... Como sou só eu. Sempre. Claro. É sério. Às vezes sou um bocadinho polícia mau sempre. Tenho conseguido ter mais leveza. Eu acho que depois desta coisa da pandemia. Que foi tudo muito intenso. Quando te vês num cenário normal. Que é ir buscar a escola. E tens tempo. E sentes saudades deles. Sim. Hoje em dia sou capaz de... Imagina. Ir comprar não sei o quê. Para chegar à escola e fazemos surpresas. Eles ficam contentíssimos. Ou tipo... Fazer isso. Surpresas. Brincadeiras. Sair dali. E preferir ir com eles ao supermercado. Porque vai ser divertido. Ao invés de ter ido sozinha. Saber. Consigo mais fazer essas coisas. Porque normalmente eu sou muito da logística. Não, não. Espera aí. Vou agora para ir sozinha. Que dá menos trabalho. Depois já leva ali. Depois vou não sei o quê. Aquela... E sinto que estou com mais leveza. Mas eu não sou muito a pessoa que rola no chão com eles. Sabes? Mas eu acho que é porque assumi esse papel da mãe. Porque eu sou super divertida. Eu vá... Da mãe e do pai. Tenho dois papéis. Sim. E de ter sempre que ter autoridade. Percebes? Sim. Não sei se... Mas é uma estupidez minha. Porque eu acho que me devia divertir mais com eles. Sabe? Mas não é. Porque lá está. Tu não tens presente do pai. Uhum. E isso, mal ou bem, a imagem masculina, neste caso... E que normalmente tem mais autoridade até. Sim. Não é aquela coisa da voz. Ou mesmo do homem, não é? Que é mais forte. Mesmo. O André educa os meus filhos. Sim. Não é? Sim. Os meus filhos, neste caso, os gêmeos. Portanto, quando diz que não, para a mesa, para a mesa... E diz, Filipe, vai chamá-los para a mesa. Tem que ir para a mesa. Porque às vezes sou tipo, ah, sim, eu agora também estou aqui a acabar uma coisa. Que para ir para a mesa sou aquela, sou a última de todas. Ah. E então refeis um bocadinho nisso. Às vezes aquela de... Por exemplo, os pequenos almoços lá em casa. Mãe quer aveia. Aveia. Certa aveia. Porta aveia. Queria um ovo. Um ovo. Um ovo. Um ovo. Eu não consigo dizer que não. Aham. Pior. Isso é só aveia. Ok, está ótimo. Aveia. Meio uma torrada também e um leite. Isso na comida também faço todas as coisas que eles pedem. Eu cozinho para um e cozinho para outro. Juro. E para mim. Eu cozinho para três pessoas. Somos três e eu cozinho para três. Para mim, para o Martim e para a Amel. O que é que quer? Amel agora é amorosa que diz assim, faz o que tu quiseres, mãe. Ai que bom. Isto é a melhor coisa. Que bom. Faz o que tu quiseres, minha mãe querida. Ela agora está ao amor, então diz-me estas coisas. Eu adoro. Estou ok filha. Estou bom. Tu achas que és uma mãe que faz as coisas de um jeito um bocadinho diferente? Da maioria das mães? Sou uma mãe perfeita. Rigorosa. E se calhar faço um bocadinho diferente das outras mães. Lidas bem com as pessoas. Porque as pessoas gostam imenso de opinar, não é? Dizer, ah, faz isso, estás a mim mal. Dás muito colo. Dás de mamar até não sei o quê. Não é? As pessoas gostam... Às vezes as pessoas mais próximas. Os nossos pais, a irmã, não é? De fazer uns comentários. A mim nunca me afetou nada. É da maneira que faço mais diferente, sabe? É isso. Eu sou um bocadinho chata com isso. Não ligo. É tipo, entra, mas eu não ligo. É informação que eu faço como me sinto. É importante fazermos. Não é só o que dizem os livros. Porque senão não é a mãe do Afonso de Lourenço e do Santiago. Senão é a mãe que vem no livro. Não. Eu sou assim. Não, os livros são os manuais que dizem qualquer coisa. As crianças que tu vês, tu tens três filhos, eles com certeza são muito diferentes. Muito diferentes. E é a mesma educação. Tem os dois de um pai ou outro. São super diferentes. Portanto, tu tens que te adaptar, não é? É uma adaptação aqui. Conhecê-los, saber as manhas, saber... Não é? É uma coisa que... É um jogo. E que muda. E muda. Sem dúvida. Olha, eles não se vêm com o irmão. Como é que é a relação deles? Brigam muito? Ajudam-te? Não. Não. A relação é ótima. Aquilo vê-se, literalmente, é muito bom de vê-los e de observá-los. Mas o Santiago já está naquela fase de ir estragar tudo aquilo. Eles estão a fazer um leque, não é? Sim. E vai o Santiago, desmonta tudo. Ou então eles fazem uma barreira e dizem, não, não, hein, Santi. Fazem-se uma guerra, empurram-o. Sim, ele vai lá a propósito. Quanto mais eles dizem. E depois, não, Santi. Ele diz, não, Santi. E o Santi olha para eles e faz... E então aquilo vai ser pesado daqui a um tempo. Portanto, há toda ali uma guerra. E, por exemplo, o meu filho Afonso é amoroso, mas é um amoroso bruto. Portanto, se ele dar carinho vai e quer apertar o pescoço do Mano. E depois o Mano não acha graça nenhuma. O Santiago não acha graça nenhuma, obviamente. E há alguma gritaria, alguma coisa. Mas são muito doces. Hoje, por exemplo, lá está. Eu digo que lá em casa acabo por pô-los todos um pouco a trabalhar. Há uma preocupação minha. Eu estou a criar rapazes. Eu sou menina. Eu sei o que é que uma mulher gosta e o que é que uma mulher precisa futuramente. E quero educar ali três homens. Queres que respeitem as mulheres. Isso. Isso. Portanto, vão levar carolos se eu não passar primeiro do que eles. Quero passar todas essas coisinhas. E, portanto, agora perdido o que eu estava a dizer... Estavas-me a contar da relação deles. Como é que eles davam-se na bomba. E... Mas, pronto, eles dão-se... Dão-se lindamente. Tirando a parte de serem irmãos. De discutirem. Assim como os gêmeos estão sempre a discutir. Porque há depois a rivalidade. O que é que mais te irrita que eles fazem? O que é que tira do sério? Que se batam. Não é? Brincadeiras perigosas, não é? Que podem tipo partir o braço. Eu também fico desesperada. Mas bater isso. Os gêmeos têm seis anos. São rapazes. E mesmo aquela coisa da força. Eles gostam, não é? Tu não sentes que eles gostam mesmo daquelas brincadeiras? Gostam. Gostam. Gostam muito. E lá em casa então... E há uma altura... E quando se lembram de fazer... De ser ao fim do dia então... É extraordinário. Que aquilo acaba sempre mal. Porque depois já estão os dois muito cansados. E já estão muito intolerantes. Já eu estou muito cansada. Sim. Tu gritas com ele? Grito, grito. Grito imenso. Os meus vizinhos a ver. Grito. Não consigo. Mas há uma coisa. Não sentes que eles é igual que tu gritares ou não? É igual. É um bocado igual. É igual. E efetivamente, às vezes... Eu tenho registado, por exemplo, o meu filho Afonso pequenino. Se eu dissesse assim, não se mexe aqui, ele ia mexer. Se dissesse, não é por aqui, é por ali. Ele fazia. E então, tento usar essa estratégia e às vezes tentar respirar fundo e efetivamente. Há dias que conseguimos, outros dias que não conseguimos. É porque nós às vezes viramos crianças, não é? E também já queres ganhar. Não, vais fazer o que eu digo agora. E eu sei perfeitamente que os meus filhos funciona melhor. Se eu me ajoelhar e dizer, olha, podes ajudar a mãe? Exatamente. Por favor. Agora preciso da tua ajuda. Isso funciona muito melhor. É por aí. Só que nós perdemos também a cabeça, não é? Não queres pedir por favor, queres que eu lhe faça porque sou a mãe. Não é? E quando digo, Afonso, preciso disto, daquilo e do outro. E nem sequer responde. E eu fico a olhar e digo outra vez. E não quero sequer nem saber. E eu só disse assim, por acaso. E digo, Afonso, lembras-te que a mãe pediu isto e isto? E tu pediste isto e isto e a mãe trouxe? E eu disse. E eu digo assim, para a próxima eu não faço. Olha. E ele levantou-se e disse, pois foi. E eu pensar, realmente, tudo tem um preço. Mas é bom que eles se lembrem que se eu faço coisas que eles me pedem, eles têm de fazer coisas que a mãe pede. Tão simples quanto isso. Portanto, uma regra fundamental em casa com eles é, se prometer, é para cumprir. E isso, sou muito exigente comigo. Se eu prometer uma coisa... Sim, eu também não lhes minto. Uma coisa, sabes, que eu tipo... Sim. Aquela coisa, não é? Há pessoas que fazem chantagem. Não, eu às vezes digo, olha, vais ficar de castigo e depois não vai. Pois é. Se eu faço. Também, também. Percebe. Isso, completamente. Aquela, olha, que vou fazer, não sei o quê. Pois não faço, não é? Mas sim, se eu lhes prometer, vou-vos levar, não sei onde, eu vou levar, não é? Sim, sim. O que é que achas mais difícil aqui no papel de ser mãe? A tarefa mais difícil? Isso é uma pergunta difícil. O mais difícil de ser mãe é conseguir mexer o melhor? É conseguirmos assumir as nossas imperfeições e percebermos que nunca vai ser perfeito. Que vamos sempre errar. E isso acho que é o mais difícil. Porque nós queremos ser perfeitos, perfeitas, mas isso é uma impossibilidade. E se foi alguém que disse isso? Isso foi um... Nós criámos na nossa cabeça quando olhámos para a nossa mãe que consegue fazer isto, aquilo, o outro, o outro e achamos, uau, perfeita. Mas eu não consigo ser assim. E nós conseguimos perceber que isso faz parte. E que eu não sou menos mãe por querer, de vez em quando, ser a flipa, querer ser a flipa, querer ser a pipa dos amigos, querer estar com os meus amigos. Eu não sou menos mãe por isso. E essa parte é difícil de nós nos despirmos e pensar. Não ser só mãe, não é? Ou seja, quando não estás no papel de mãe, podes também divertir e seres tu. E está tudo bem. E trabalhar. E há pessoas que podem te ajudar. E o filho... É isso. Eu acho que... Eu passei por isso. Eu fui mãe tipo 100%, só eu, sabe? E portanto até quando eu me separo eu já tinha muito esse papel. Já era só eu, era o que decidia, era o que tomava conta, era o que estava sempre. Portanto, para mim... Mas perdi-me um bocadinho da mafalda, do emprego, do meu casamento. Percebes? Exatamente. É muito fácil tu virás-te só mãe. Porque eu acho que a tua parte instintiva é aquela coisa de é um bebê, é preciso de mim. O bebê está sempre a chorar. Tu tens de estar ali focada. E depois habituaste aquilo e te levam. Aquilo também te traz, não é? Claro. E depois gostas também de dizer, não, eu tomo, eu é que estou. Há toda uma série de coisas hormonalmente também que acontecem e que é muito fácil tu ficares muito focada. Tu vês muitas mulheres que ficam só focadas. Claro. E eu fiquei. Eu na minha primeira filha, eu mortijava. Sim. Eu normalmente estou ali os dois anos, que está a acontecer mais ou menos com o Santi, que acabo por ficar mais com eles e aproveitar. Porque efetivamente isto também passa tudo muito rápido. Sim. Mas depois há uma altura em que nós temos que nos despir, tirar a mochila, não é? Que somos nossos filhos e lembrar que também somos mulheres, que somos amigas e que também é importante estarmos para os outros, não estarmos só na nossa bolha em casa, porque isso também não é bom. Isso também é muito solitário, não é? Aquela coisa só de ser, ficar ali só com o bebé, eu acho que temos que também. Sim. Mas é assim, é bom, porque eu também o fiz, mas depois também saber sair disso, não é? Perceber e dar valor quando sai dizer, não, espera agora vou aproveitar sem a culpa, não é? Sem a culpa. Eu durante muito tempo saía, mas estava com a cabeça lá. Será que está bem? Vou ligar para casa, vou não sei o quê. Percebes? Tinha muito esta coisa e às vezes eu digo assim, ah, porque a minha filha era muito exigente e queria sempre, e depois as pessoas estavam a dizer, é tua filha ou tu, não é? Quem é que estava aí dependente? Porque isto é uma relação que tu crias, não é? Tu crias também essa dependência e o bebé é de ti e portanto crias ali uma... Enfim, é todo um desafio, não é? É um desafio. Acho que só sendo mãe e depois cada criança é uma criança e cada... Nós vamos conhecer a mãe que somos quando nos tornamos mães e depois é perceber isso. Que também precisamos acima de tudo estar felizes. Eu acho que só uma mãe feliz é que vai criar um bebê feliz. Só uma mãe feliz. Portanto, eu acho que isso é o mais importante. Filipe, obrigada. Obrigada por teres partilhado. Parabéns pela mãe que és. Obrigada pelo convite. E parabéns a ti, que eu farto de te elogiar por isso mesmo, por saber as dificuldades. E tu, sozinha com... Sozinha, aqui em Portugal, com duas crianças, com idades muito exigentes, conseguires... Sim, eu acho que nós conseguimos. Eu acho que depois é uma questão de hábito e de perceber que dá para fazer. E também de pedir ajuda. Eu aprendi muito a pedir ajuda. É isso. Eu tive dificuldade em pedir ajuda. Eu acho que é muito importante. E é fundamental. Mas nós temos. Temos dificuldade em levar nãos, em tipo, ah não, isto é difícil, ah isto é um problema meu. Mas eu acho que é tão importante pedir ajuda. Peço ajuda a amigos, aos meus pais, babysitters. Ah, peço. Porque tenho também de fazer. E quiser também as minhas coisas. E acima de tudo não está preocupada. Porque eu acho que se eu pedir, mas estiver aqui a sofrer, ai, será que eles estão bem? Será que eles também não estão a viver? Não é? Claro. Portanto eu acho bem importante também, às vezes, desapegarmos um bocadinho, sabes? Sim. Para podermos ser de nós. Eu, se não tivesse feito isso com o meu filho Santiago, a parte do desapego, não podia sair do hospital e deixar a culpa. Não. Eu encarava como, eu vou para casa, vou ganhar forças para estar aqui novamente e dar-lhe o melhor. E tinha dos outros dois filhos, não é? Claro. Eu passei por isso que quando o Martim teve internado 4 dias, a Mel ficou com uma babysitter e eu estava preocupadíssima com ela. Porque eu estava ali com ele, ela não podia visitar e ela nunca tinha estado sem mim. E foram 4 dias. E é isso, pronto. A gestão. Filipe, muito obrigada por estares aqui mesmo. Foi muito bom. Olha, tenho um presentinho para ti lá para casa. Sério? Não sei se vocês fazem guerra de almofadas, mas pronto, para te lembrares do programa. Ai, obrigada. Está bem? É para ti. Portanto, assim lembras-te de mim e da nossa conversa. Lembro-me sempre de ti, mas é para almofada irá também fazer a diferença lá em casa com certeza. Tudo bem, muito obrigada. Filipe, parabéns pela mãe que és. Obrigada e parabéns. Beijinhos, até já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.